Música Padre irmão, que tenha orado por nós, que tenha venido a ser e também que cada um dos irmãos está em nossas orações. Padre irmão, abrisse comigo as nossas vidas na carta do Epístola de João, primeiro de João, no capítulo 5, estaremos no meio a partir do verso primeiro, estaremos no meio todo neste capítulo. Primeiro de João, 5, do 1 ao 21. Amém. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são perosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não é aquele de crer ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam a terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são humanas num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aqueles que creram no Filho de Deus têm em si o testemunho. Aqueles que não acreditam a Deus se fazem mentirosos, porque não creram no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, Deus não tem a vida. Essas coisas nos escrevi a fim de saber que se tens a vida eterna, a vós outros que cremos em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que ouvidemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá a Deus e dará vida. Aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte e por esses não digo que roguem. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o marido não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no marido. Também sabemos que os filhos de Deus é pino e nos tentam de entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Que lhe nos guardaicos dos ídolos. O Espírito Santo tem colocado esse texto no meu coração, essa palavra e o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é as convicções dos filhos de Deus. O apóstolo João, ele termina a sua carta, ele dá esse capítulo ciclo e ele retratula as três provas fundamentais que revelam um crente verdadeiro. Nós vemos aqui logo no versículo 1, a prova doutrinária. Todo aquele que crê em Jesus e todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, se nós não cremos que Jesus é o Cristo ou que Jesus é Deus, nós não somos santos, ou seja, nós não somos crentes. Esta é a prova doutrinária que João lhe apresenta. E também lhe apresenta a prova social. E esse é o que vai no versículo 1. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, se nós não amamos os nossos irmãos, nós também não podemos ver que somos santos, que somos crentes, porque se nós não amamos os nossos irmãos, isso João lhe apresenta uma prova social. E também no versículo 2 lhe apresenta uma prova oral. Isso é escrito. E suponhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus moramentos. Então, a prova oral, ela é a obediência a Deus. E João, ele continua, e agora ele vai falar das características que marcam a vida de um verdadeiro filho de Deus. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. E essas características, elas precisam ser beneficiadas na vida daqueles que são os filhos de Deus. E sou eu e você. Essas características, elas precisam ser potentes. E não apenas características, mas ele vai dizer certeza. Uma certeza, uma compreensão que todo que é nascido de Deus possui. E quais são essas certezas? A palavra sabemos, se você perceber, nesses capítulos do versículo, se você acompanhar, você vai perceber que ela ocorre oito vezes. A palavra sabemos, e em toda essa carta, ela aparece várias vezes, cerca de 18 vezes. Aparece a palavra sabemos. Então, o que nós sabemos? E essa é a compreensão. Essa é a certeza. Nós sabemos. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vai ter essas convicções que João retrata, e com a graça de Deus que ela está passando para os irmãos. E a primeira certeza, a primeira convicção que ele relata, é que quem é nascido de Deus, ama a Deus e os seus irmãos. E ele vai ter essa convicção que ele não consiga. Então, todo aquele que crê em Jesus, que é Cristo, esse é nascido de Deus. E se nós somos nascidos de Deus, duas coisas elas precisam acontecer. Duas coisas elas precisam ser patentes. Duas coisas elas precisam ser visíveis. Se eu sou nascido de Deus, se eu sou nascido de Deus, se eu sou uma nova que me acusa, essas coisas elas precisam ser a palhete. E a primeira é que nós vamos amar a Deus. E este amor a Deus, ele vai ser algo que vai ser exigenciado, através dos nossos pontos viventes, ou através da nossa vida. Nós teremos prazer em fazer a obra de Deus. Nós teremos prazer em buscar a presença de Deus. Nós teremos prazer em agradar a Deus. Porque somos nascidos de Deus. E se nós somos nascidos mesmo e com consequência, isso precisa acontecer. Nós sabemos que é uma certeza. Não é uma conjetura. Não é um talvez. É uma certeza. E a segunda coisa que precisa ser exigenciada, é uma corpada com o nosso irmão. Nós não temos como dizer que amamos a Deus, se nós aborrecemos o nosso irmão. João 4, 21. Se alguém disser ama a Deus e odiava o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, alguém vê, não pode amar a Deus, alguém não vê. 21 fala, temos a parte dele, esse fundamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E outra consequência inevitável, além de nós amarmos o nosso irmão, é a ordem de início a Deus. Começando com o meu amor, como assim. Porque é Deus que nos doutora. Então, com consequência, nós estaremos obedecendo os mandamentos de Deus. Então, concluindo essa primeira parte, o que está um verdadeiro que é nascido de Deus, Ele treme o Filho de Deus, Ele ama a Deus e os seus filhos e Ele guarda os seus mandamentos. Mas aí, João vai continuar no versículo de 6 da velha, e João destaca outra certeza que todo o Filho de Deus tem bem. Nós temos a certeza de que Jesus é Cristo. Que Jesus é o Cristo e Ele é Deus. E por que João vai retratar isso? Porque, nós, se nós formos estudar, sobre a história, o contexto em que João está inserido, havia grupos de gocicismo, que eles não acreditavam em Jesus como Deus. Eles acreditavam que Jesus era apenas um homem. E que Cristo, Ele entrou em Jesus no batismo e saiu no momento da cruz. Jesus, isso é o conceito que pregava. E por isso, João, ele até escreve essa carta para ir contra esses adenóxicos, que traziam essas heresias para o centro da igreja. Então, como é que nós devemos ver, na época, os conceitos sobre a luz. Nós devemos ter em Mateus 27 e 73, que os principais sacerdotes trazem do seu tempo, o chamado de enriqueiro. E outros diziam que Ele era religioso dramático. Os adenóxicos diziam que Ele era apenas um homem sobre o qual veio Cristo no batismo e o qual deixou quando Ele foi crucificado. Ágil disse que Ele foi o primeiro criado por Deus, ou seja, apenas uma pessoa, um ser que foi criado. Ou seja, não é Deus, não sempre super existiu. E a Sessão de João dizem que Ele é igual a Deus, mas não é Deus. E os Espíritas dizem que Ele foi o grande mestre e os rostos humanos dizem que Ele é apenas um grande profeta. Mas o que é para nós? Para mim? Para você? Quem é Jesus? E João, o melhor de sacar, nós precisamos ter essa convicção. Sabemos, nós precisamos ter essa certeza, que Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus. E com a palavra do irmão, Ele vai levantar três testemunhas nos céus e três testemunhas na terra. Então, vem comigo o versículo 7. Pois a três testemunhas nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, e esses testemunhas no céu, que Jesus é Deus. E nós vemos o versículo 8, que nós falamos das testemunhas na terra. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. E que propósito é esse? Testificar que Jesus é Deus. Aleluia! Então, os céus e a terra testificam a dignidade e a humanidade mesmo. Porque a retenção, ela jamais poderia ser retençada, se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Então, a água e o sangue e o Espírito tem este propósito de testemunhar a manifestação de Jesus Cristo e a sua missão. E o que significa essa água e esse sangue? É o partido de Jesus, não é o nosso tratamento, não é o partido que seria com os nós. Mas o partido de Jesus e o sangue seria a maior significada dele. Então, o que já está dizendo que a água e o sangue testificam? Porque o que um homem poderia cumprir aquilo que Jesus cumpriu? Não é verdade. Nenhum homem poderia cumprir aquilo que Jesus poderia fazer. Ele veio com um homem, ele iniciou o seu sistema e o seu ativo e ele consumou a cruz. Porque a água e o sangue são testemunhas que Jesus é Deus. Jesus é Deus e o homem vem nos dizer que nós precisamos ter essa certeza. E nós precisamos ter essa confissão. Todos nós precisamos ter essa confissão. Todos nós precisamos ter essa confissão. Isso é uma certeza. Nós precisamos ter isso em uma confissão. Jesus, ele é Deus. Por mais que bem correntes, como está vivendo no tempo de João, e ainda tem em nossos dias, nada do que apagasse essa certeza do seu coração. Que Jesus, ele é verdadeiro, é de Deus. O homem de Jesus é o mesmo que ele nos lembra, a terra com a morte e para todos sempre. Ele é o homem de Jesus e ele é o Cristo de Deus. E nós ainda temos o testemunho do Espírito Santo, nós vamos também conversar com vocês para ver que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O testemunho do Espírito Santo, aquele que há dentro de nós, que há dentro de nós e deixe de vir aqui, Jesus é o Deus, aleluia. Também nós temos a convicção que Jesus é Deus, por causa do testemunho que Deus dá a respeito do Seu Filho. Versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus, tem sido testemunho, aquele que não dá crédito a Deus em parte de Deus, porque ele não crê no testemunho que Deus dá a respeito do Seu Filho, por propósito do testemunho de Deus do céu e da terra, a respeito do Seu Filho é a verdade, nós crêamos nele, que nós crêamos nele e crêamos que ele é Deus, e isso nós precisamos saber, e isso nós precisamos ter convicção, e nós precisamos ter essa certeza. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas nós não ficamos nua, aí no versículo 11, 13, se somos filhos de Deus, nós temos outra convicção, nós temos a certeza da vida eterna, e a certeza de que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Versículo 13, 13, 13, 14, essas coisas vos escrevi a fim de saber que se tem a vida eterna, e a vós outros que creres em o nome do Filho de Deus. Então nós sabemos que nós temos a vida eterna, não apenas pelo testemunho do Espírito Santo, mas também pela Palavra, pela revelação da Palavra. João vai dizer, essas coisas vos escrevi a fim de saber que se tem a vida eterna, a vós outros que creres em o nome do Filho de Deus. Então outra certeza que todo Filho de Deus ele precisa ter, é a segurança da vida eterna. e isso é uma verdade, o Espírito Santo ele precisa ter os corações dos filhos de Deus e é a Palavra também. Então você precisa ter todo o racismo de ovo, todo o Filho de Deus, e ele tem que ter essa segurança, e ele tem que ter essa certeza. Sabemos, 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 sabemos que temos a vida eterna, não acho que talvez derrubam o céu, mas nós sabemos, nós sabemos que temos a vida eterna, não acho que talvez derrubam o céu, mas nós sabemos que João recebe o seu evangelho para todos os filhos de Deus, todos os povos, para que todos venham a ler, no Evangelho de João XX, em Deus, é ler. Esses, porém, foram registrados para que entregais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que Cristo tenhais vida em seu nome. Então, nós temos que o Evangelho de João, que conversa com todos os povos, dizendo, se vocês venham a Jesus, vocês serão só, nós colocamos a carta que eles escrevem para os preços, para que eles saibam, para que eles tenham essa convicção que eles têm a vida eterna. E essa convicção ela precisa estar em sua oração. Nós vemos que a vida eterna ela é o presente de Deus. Não é algo que nós adivinhamos, que nós sobramos, ou que nós merecemos. O texto que eu me conheço da fé dos dois, o oito e o nome, porque pela graça sobre salva, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem de óculos, é o dom de Deus. E esse dom é o dom, o Senhor, esse dom é Jesus Cristo. nós não apenas, nós não apenas, nós recebemos a vida eterna de Cristo, mas em Cristo. Como nós vemos no versículo 12, se não acompanha o livro, no versículo 12, nós vamos fazer o livro, aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Então, a vida é a mesma, ela está em Jesus, e não pode ser encontrada em outro lugar. A vida eterna é a mesma estar em Jesus. Então, o propósito é que eles ouvem e ouvindo a estreia e vejam eles vivam. essa certeza, essa certeza da vida eterna. Então, a gente sabe essa certeza, essa convicção que todo aquele que tem Cristo, ele tem a vida eterna. Mas, João, ele continua, no versículo 14, diz, que a certeza de Deus responde a vossas orações quando elas estão afinadas com a sua vontade. No versículo 14, e essa é a confiança que temos para o Ele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos, estamos certos de que ouve e temos os pedidos que lhe temos feito. essa é outra certeza, essa é outra confissão que todo o que o Deus precisa ter, que todo o que nós estamos precisando ter, é que Deus responde as nossas orações. Essa é uma confissão que a gente não tem que orar por sério, você tem que orar sabido que Deus Ele responde. Assim como para Ele proclama nosso filho, o nosso Pai seja e cuida de nós, mas nós precisamos orar a Ele, pedir a Ele e que nós tenhamos que ter essa certeza Ele nos ouve. Aleluia! Louvado seja o maior do Senhor, mas, mas, para que as mortas as orações sejam escondidas, elas precisam passar por um frigo. Nós precisamos de salvo 66 e 18 que está escrito que no coração eu tivesse contemplado minha dificuldade, ou seja, se o meu coração não tiver estado pegando, se o meu coração passou de vez com o remato e cuidar, o Senhor não teria ouvido. Mateus 5, 23 e 4 Portanto, se você estiver trazendo a tua oferta ao altar e lá se lembrar que o Senhor não tem a tua doida para você, ele deve voltar a tua oferta e vai também reconciliar-se com o seu irmão e ele ainda volte e faça a sua oferta. Deus não vai receber a sua oferta e consumir a sua oração. Então, temos este livro, se há algum pecado em confesso, se há alguma iniquidade, um pecado, sabemos que nós somos pecadores, aquele que disser que não peca, se faz pecador porque está mentido, mas em todas as nossas prenações nós queremos pedir perdão, primeiramente a Deus e depois ao ofendido, se é que ofendemos outra pessoa será o Deus. E se nós não fizermos isso, não fizemos nós, mas o Senhor pode ser um contorado, pode ser tanto pedido, mas faça novos também. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a vida do seu irmão? Porque, fazia o que o Senhor diz, né? Se o Senhor passou a ter uma iniquidade, o Senhor não queria vir ou vir. Eu o público se eu estou orando dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas das vezes nós pedimos pensando que é um pão do que dar uma pedra, mas Deus sabe o que é melhor. Então, nós devemos adivinar, nós devemos colocar a nossa boa sua e conformidade com a vontade de Deus. Se aquilo que você pede é para a glória de Deus, porque como falou isso, tudo que façam ser mais e mais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que vos pedimos para Deus, pede que eu conforme a glória de Deus. E quando a nossa geração é com a vontade de Deus, quando os nossos pedidos vão glorificar a Deus, sabemos que Ele nos ouve. Aleluia! e isso é uma certeza. Sabemos que Ele nos ouve. Aleluia! E ouve criam que estou orando com fé e com confiança. João, 1 João 5, 14, e essa é a confiança que temos, nós queremos, para que e essa é a confiança que temos que falar com Ele. E se repetir o seu com a glória e a sua bondade, Ele nos ouve. E te abre os reis, peça, sonhe com fé, em nada de dano, pois o que não vive a essa guerra que é a roda do mar e perigas e agitadas pelo vento. Então, se você é com o sucesso, peça a vontade deles, para obter que não apenas seja muito certo que Ele ouve as nossas relações. Muitas das vezes, não vai ganhar nosso tempo. Muitas das vezes, não vai ter uma dele para ouvir as nossas relações e para que nos abraça. E essa tem que ser uma certeza. Quando nós queremos orar a Deus, um pedido de oração, um amorador de nós, que você possa ter essa convicção de quanto você ora por um pedido de oração, Deus responde. E o homem diz que você tenha certeza, certeza, confiança. Porque tem que é impossível a graça a Deus. Como você acredito virando? como poderia pedir algo de nada? Não vai fazer essa pagina e poder estar lá, não vai fazer verão. Mas você vai com fé, E aí, vocês foram muito feitos do coração, né? Foi uma miniatura! Nós, o nosso André, é o mesmo! Fazer o meu bem no passado e o meu bem em outras vidas! Fazer o meu bem em outras vidas! Fazer o meu bem em outras vidas aí com fé! E o meu bem em mim é a alma dele! Beijos! Com alegria! Ai, que beleza! Estou pulando para morrer com os seus irmãos na cidade, com muita certeza, Doutor, o que só vai se fazer é que Deus pode salvar pessoas da morte através das nossas orações, no versículo 16 e 17. Se alguém vir o seu encontro dentro do pecado, não é para a morte. Ele dá a Deus e lhe dá a vida. Pode não pecar para a morte. Há pecado para a morte e para esse não digo pior. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aqui, o Senhor está com certeza que Deus, através das nossas orações, Ele pode salvar pessoas da morte através das nossas orações. com as nossas atitudes, com as nossas atitudes, em relação ao nosso irmão que caiu, com alguns difíceis, com alguns pecados, não deve ser uma reação de jogar pedras. Nós não nos alegramos com a que é dos nossos. Nós mostramos o papel, e é o que nós temos que fazer, porque através do nosso coração, essa vida, ela pode ser restaurada. Graças a Deus. Mas por que? Por que? Porque quando houve uma visita, uma visita, uma visita, uma visita, uma visita... Mas eu não queria saber o que era nós. Corre pela pessoa. Você sabe o que aconteceu com isso? Corre pela pessoa. Corre pela pessoa. Corre pela pessoa ouvi-me aoteca a informação com a palavra que Deus mostre em Deus, Ele pode trazer vida. Ele pode trazer vida para aquela pessoa. Corre pela pessoa... É verdade. Então, a nossa reação, o pecado, o nosso mal, é a intercessão que nós somos a minha vida. E o trabalho do Senhor é o desejo, Senhor Jesus, que nós se fortifiquem a tua presença. Que ele possa nosarmos quando o Senhor está indo, que ele possa nosarmos quando a nossa palavra, que ele possa nosarmos quando a tua presença. Essa é a nossa, deve ser a nossa atitude. Deus nos arraste a grande dia, e quando nós oramos quando a pessoa que é sempre grande, Deus a salva por meio das nossas orações. Você é obrigado? Por causa da pessoa que está longe? Por causa da pessoa que agora está aqui, que eu vou lá, glorificar, que está no nosso bem, compartilhando a missão de Deus, e hoje nós estamos aqui, nós estamos aqui. Você tem medo? Seja um familiar, seja um amigo Deus Através a sua palavra está Dizendo isso com a certeza Que através da nossa Podem ser criada Dessa história 1 Samuel 12, 23 O profeta Samuel disse para o povo Longe de mim de pecar contra Deus Deixando que eu vá com vós Longe de mim de pecar contra Deus Deixando que eu vá com vós Mas João vai falar com tudo Que nem todo pecado Pode receber vida E resposta Em o coração João vai falar aqui do pecado Para a morte Então nós precisamos Receber Este é um texto de muitas Desculpações, de muitas situações Equívocas Então Primeiramente Nós precisamos Ativicar Para o fato de que todo pecado Gera A morte Comando 103 Visto Que Visto que a morte É o salário dos Pecados É o salário dos Como a morte Então nós Não Pegar Comunidade Mas não Cometer O erro Na interpretação Desse mesmo Que o romanista Fez Na igreja Católica Que Que Explicou O pecado O pecado Venial E o pecado Mortal Então Pecado Para a morte É todo É todo O pecado Comente De toda Uma pessoa Que não Quer mais Saber De Deus O único pecado Que não Tem Perdão É Para a Reconseção Não Não Está no Temo Mas Dentro Desse Contexto O que João Está Falando Pecado Para a Morte Não É uma Classificação De pecado É um Percadil Que Menino Mas não É só Uma coisa Irmãos Pecado Como Nós Sempre Lê O salário De pecado É a morte Todo Pecado Ele Vai Levar A morte Então O que João De pecado De pecado De pecado De pecado De todo O que Ele Não Quer mais Saber De Deus Que a pessoa Está A parte De Deus Preventivamente E ela Continua Na prática De pecado Mesmo Sabendo Que Está Errada A gente Vai A gente 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 E A pessoa Preventivamente Ela Continua No pecado E ela Não Quer Saber De Deus Então Vamos Porque Se a Pessoa Não Se A Perder Deus Não Tem Como Foder Com a Hora Na Dela Mas Para Elas Pessoas Que Errou Nós Não Sabemos As Pessoas Mas A gente A Junta E A Ação Parece Sim Nós Devemos Estar Intercedendo Mas Se A Pessoa Ela Preventualmente Ela Saia Do Deus E Está Tendo Uma Vida Fora De Deus Pecando Isso Vai Morte Como Qualquer Outro Pecado Se Você Pegar Tanto Pecadinho Que Você Não Pede Perdão A Deus Esse Pecado Vai De E Não Perdoa A Morte Qualquer Pecado Nós Cometemos Nós Precisamos Que Ele Perdoa Porque Esse Pecado Irá Levar A Morte Mas quando nós nos perdemos e voltamos para Deus, Ele nos perdoa. E a vida de Deus era de novo gerada em nós. Então, o nosso conhecimento é que nós não precisamos perdoar a Deus, nos perdoar o caminho de morte e de compreensão. Outra certeza que nós já concluímos, temos a certeza de que aquele que está nascido de Deus não vive na prática do pecado. No versículo 18, sabemos que todo aquele que está nascido de Deus não vive em pecado. Antes daquele que nasceu de Deus guarda, aquele que nasceu de Deus o guarda e o marido não lhe toca. Então, o crente, o nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. João é, por exemplo, que não peca. Então, sabemos que aquele que está nascido de Deus não vive em pecado ou na prática do pecado. Então, o novo nascimento que nós temos em Jesus irá resultar em um novo comportamento. Porque estamos a ele terá uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. E por isso, novos desejos de não pecar, mas de glorificar o nome de Deus. Então, o pecado em nossa vida é o mesmo percurso. A gente não acorda de manhã dizendo que eu vou pecar hoje. Isso seria o pecado da gente na hora. Mas o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. E é isso que João disse a dizer. Nós temos essa certeza. Também sabemos que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. O pecado, nós temos um acidente de percurso que aquele que nasceu de Deus nos guarda. Nós lembramos aí, nós sabemos que vamos falar sobre o versículo 18. Aquele que nasceu de Deus nos guarda. Você pode ver o versículo 18, aquele que saiu de Deus nos guarda. Aquele que nasceu de Deus nos guarda. Esse é aquele que nos mostra sobre Jesus. Jesus nos guarda. Mas Jesus, ele não pode ser uma pessoa que predita o erro. Que acorda de manhã, maquinando. Hoje, Jesus nos guarda a cada pessoa que tem uma vida com Deus. Ele vai nos guardar, para que nós não queremos pegar o percurso. E quando nós viemos a pegar, será um erro de percurso. Paulo, ele vai dizer, partindo, que a graça de Deus nos educa, nos ensina a viver uma vida que agrava a Deus. A graça de Deus abata os meus corações com um comportamento viral agradável a Deus. Então, hoje, conseguindo, versículo 20, 21. Tenho certeza de que a vida cristã é a verdadeira. Versículo 20, que já concluímos. Também sabemos que os filhos de Deus, também sabemos que o Filho de Deus é vindo. E que você dá um entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida da terra. Então, outra certeza que nós somos filhos de Deus que precisamos ter, é que nós temos a certeza de que a vida cristã é a vida verdadeira. Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus, ele é a verdadeira vida e nós estamos nele. O nosso parque está vindo por nós. A sua vida tem sentido porque você está na vida. Você está em Jesus. E Jesus é verdade. E nós estamos vivendo essa vida verdadeira. Porque nós estamos em Cristo. Por isso, por isso, não tem sentido nenhum, o Filho de Deus não está nulo. É lógico. Porque nós temos a vida verdadeira. Nós somos o padrão. Nós somos o padrão. Nós devemos ser luz para que o mundo vem nos copiar. Porque nós recolhemos a vida verdadeira. Então, não faz sentido nenhum, o Filho de Deus não está nulo. Porque nós somos e temos a vida cristã, ela é a vida verdadeira. Jesus não é verdadeiro e esse é o grande tempo de João. Ele é a verdadeira luz, João 1.9. Ele é a verdadeira pão. É a verdadeira vida. Ele é a verdadeira, Ele é a verdadeira, Ele é a verdadeira, porque Ele é a verdadeira. Nós somos e temos essa condição, essa certeza que você possa ter essa condição que você está na verdadeira luz. Que você está na verdadeira vida. Que você está no verdadeiro caminho. E para concluir, eu gostaria de ler o versículo 12, que no meu filho, ele é a verdadeira. E assim, Deus, desvite no versículo. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Eu gostaria de perguntar, você tem o filho de Deus? Aquele que não tem um filho de Deus, tem a vida. E quem tem um filho de Deus, tem a vida. O que não tem um filho de Deus? Aquele que não tem um filho de Deus, tem a vida. Aquele que não tem filho em vida, aquele que não tem filho de Deus, não tem a vida. Eu gostaria de dizer Jesus para você. Você que não teve junto com Jesus, ainda nós estamos no tempo da graça. Ainda a porta está aberta. Talvez você está aqui e assim como muitas certezas, você não tem convicção. Você não tem certeza da sua salvação. Ai, não está dizendo que eu não vou, meu filho. Irmãos, nós devemos ter essa convicção. Nós devemos ter essa certeza. Aquele que tem filho tem a vida. Aquele que não tem filho não tem a vida. Então, que você possa receber Jesus no seu coração. Que você possa buscar a presença de Jesus, que é todo o seu ponto de morrer, para que você possa deslocar essa vida. E assim como foi apresentado neste dia, assim como foi apresentado o ouvido da nossa irmã Gabi, muito em breve, que vai acontecer muitas graças apuradas. Mas nós estaremos com ele. Que os filhos de Deus não passarão pela graça que passa. Que os filhos de Deus não passarão pela graça que passa. Que os filhos de Deus não terão de comer. E você não terão de revisão. Porque todas as coisas de amor, a vida interminente de Jesus, que já está no escritório de coxernos em todos os pensamentos, tudo apontam a volta de Jesus. Aquele que tem um filho, tem a vida. Que você possa alimentar essa vida. Que você possa alimentar esse pão. Que você possa beber nessa água. Para que a vida de Jesus, ela possa permanecer fluindo em sua vida. Que você possa alimentar o que você vai acontecer. Que você possa alimentar. Amém. 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 Amém.